Eu sou a Alessandra, sou do Instituto de Pesquisa Tecnológica e eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de ter trabalhado na criação de um tablet totalmente voltado para a criança, tanto a parte de segurança quanto o estudo cognitivo. Primeiro, vamos entender um pouco sobre o desejo que a criança tem que usar da tecnologia. Elas observam o comportamento dos pais e dos responsáveis por ela e elas querem aquele objeto. É muito interessante ser que eu emprego os pais por tanto tempo porque deve ser legal. Segundo Piaget, no desenvolvimento progredivo, a teoria do desenvolvimento progredivo, ele diz que as crianças querem ter o domínio sobre os pais e sobre os objetos que os pais usam. Então, nada melhor que toda vez que o pai pegar o celular na mão, ele ficar desesperado porque ele quer também. Aquilo é um meio de dominar aquela ação intertotal entre os pais. E eles estão passando por um momento de refinamento sensório-motor. E isso é muito interessante. O tablet e o celular, eles dão feedbacks visuais sensórios e dão feedbacks sonoros muito interessantes. É bem bacana, eles gostam muito e isso ajuda com que eles queiram brincar mais, conhecer mais e interagir mais. O cenário atual, não foi o atual, tá? Eu consegui uma pesquisa que foi até 2013, que é exatamente o período que foi lançado. O produto estava desenvolvido em 2013. Nós descobrimos que em 2011, 28% das crianças nunca tinham pegado um tablet na mão ou um telefone na mão. E em 2013, o número de crianças que já usavam o tablet com menos de 8 anos foi para 72%. Então, é um número absurdo. E de todas as tecnologias móveis, o tablet com menos cresceu. O telefone cresceu razoável, mas o tablet com menos de 9 anos foi muito grande. E o tempo que eles gastam nessa plataforma? E em 2011, as crianças passavam duas horas na frente da TV, DVD e telas, onde elas só absorviam conteúdo, não havia uma interação. E esse número, em 2013, foi para 1 hora e 55. Enquanto todas as outras redes mídias caíram, o tablet subiu de 5 minutos para 15 minutos. Subiu 3 meses a atenção da criança para esses dispositivos móveis. E o que os pais, em entrevista, o que os pais relataram como seus principais medos e desejos, quando eles entregam o tablet na mão de seus filhos? Primeiro, expor eles a conteúdos impróprios para a idade. Nenhum pai quer que a criança acesse um conteúdo que ela não pode acessar, que não seja para a faixa etária deles. Existem muitos aplicativos que têm links direto em websites, que encontram, as crianças navegam com muita facilidade, eles realmente conseguem ir muito além do que é só aquela telinha. Os pais entregam na mão da criança, virou as costas, eles estão fazendo milhões de coisas que não sejam naquela telinha. Então, ter o total controle e a administração do conteúdo que eles estão assistindo é muito importante para os pais. Eles não querem que a criança saia de um lugar seguro. E toda vez que nós temos filhos, sobrinhos, primos, ou uma criança muito pequena usando um dispositivo com muita facilidade, ficamos orgulhosos. Ah, que bonitinho, tão novinho, já usa tablet com muita facilidade. Eu demorei tanto para aprender, né? E ele já está tirando foto e vendo o que ele tem, né? Esse estímulo, esse feedback que damos para eles é muito bacana, porque nós achamos que estamos preparando eles para uma nova tecnologia, é muito bom eles saberem disso, porque é uma tecnologia que eles vão trabalhar no futuro. Nós estamos reforçando o que pode ser positivo ou pode ser negativo. Nós estamos reforçando o uso das crianças, com esses dispositivos móveis. E o que os especialistas? Vamos entrevistar especialistas, pedagogos e psicólogos. Primeiro, a insegurança de conteúdo é o que todo mundo diz em primeiro lugar. É muito perigoso uma criança acessar alguma coisa que não é própria para a idade dela. E a facilidade de imunição que o tablet pode fornecer para a criança pode ser um risco. Há teorias de que uma criança, nessa fase, possa se tornar uma adulta antissocial, porque de 0 a 4 anos é a idade que eles estão começando a aprender a se comunicar, a interagir com outras crianças. Se você cortar essa fase, pode ser que no futuro ele tenha problemas para interagir com outras pessoas. O desenvolvimento de ciclo motor, que é muito bom para o refinamento da coordenação motor afina da criança. Então, realmente, tocar nos pontos e ter feedbacks é importante para o desenvolvimento motor da criança. E a rápida absorção de conteúdo e aprendizado. Tudo que dá feedback visual e sonoro é interessante, a criança gosta, e isso faz com que ela absorva conteúdos muito rápido. Por isso, os aplicativos para a criança são tão valentos. E agora eu vou falar um pouco sobre o cliente, para entender um pouco o porquê ele veio até a gente para pedir um tablet diferente. É uma empresa brasileira de eletroeletrônicos que foi fundada em 64, em São Paulo, no bairro de Pinheiros. E de 70 a 80, ele atendeu o mercado de áudio sofisticado. Ele adquiriu várias empresas ao longo desse processo e foi responsável por trazer o Atari para o Brasil. Então, nós conhecemos isso, nós brincamos muito com o Atari, sem saber que era dele. E faz parte da infância, pelo menos dos brasileiros. Todo mundo, se não brincou com o Atari, brincou com um objeto de beleza. O que eles estavam pedindo quando eles virem para desenvolver esse tablet? Eles gostariam de atender crianças de 0 a 4 anos. Eles têm no mercado um tablet para crianças acima de 8 anos. Só que isso gerava uma confusão, porque normalmente as famílias, elas poucas... Agora temos núcleos de uma criança na família, mas até pouco tempo atrás, todo mundo queria ter dois filhos. Então, quem tem um filho de 8 anos, normalmente tem um filho menor de 4 anos. Ou a diferença é grande, a diferença é pequena, mas a faixa etária é diferente. E os pequenos não tinham tanto controle, os pais não tinham tanto controle sobre a acessibilidade. Então, principalmente, eles gostariam que os pais tivessem total controle ao conteúdo que fosse inserido dentro da área infantil. Bloqueio de sites indesejados, então o browser que faz todo o bloqueio, os pais colocam palavras chatas, conteúdos, endereços. Se tudo é bloqueado, você vai acessar mesmo que ela entre em uma pedagora. O gerenciamento de até três perfis é exatamente porque as crianças dividem o aparelho. Você vai precisar comprar uma para cada um, sempre que elas vão passar um período determinado de tempo. Então, são três perfis diferentes. Com diferença de idade, você pode selecionar o conteúdo que cada uma vai conseguir acessar. E a interface deveria ser atrativa, muito fácil de usar tanto para as crianças quanto para os pais, que não necessariamente têm a habilidade e o conhecimento profundo de como controlar o conteúdo. Então, isso precisaria ser muito fácil. E ele tinha que jogar no Android 4.2. O projeto... Nós ficamos com uma boa parte no briefing, conversamos muito com o cliente. Fizemos uma grande pesquisa com os usuários, essa pesquisa que é bibliográfica. Foi entrevista com psicólogos, com pedagogos. Entrevista com os pais e entrevista com as crianças, que foi a parte mais divertida. Fizemos análise de tudo que nós conseguimos levantar. E depois fomos para o projeto de arquitetura de informação. E aí teve dois projetos trabalhando separadamente. A área dos pais e o controle de acesso. E depois a área infantil, que foram para o outro projeto. E depois continuando com o outro projeto. Todas essas fases teve entrega. Trabalhamos com a metodologia ágil e tudo que foi feito teve entrega. O cliente participou de tudo, ele fez todas as escolhas. Ele estava sempre trabalhando junto. Ou a gente lá ou eles dentro do Android. Porque quando você trabalha junto, as decisões tomadas juntas fazem com que o cliente tenha uma propriedade daquilo. Me abraça, me abraça, não fica mudando de ideia no meio do caminho. Trabalha muito bacana, junto com o pessoal do agrediente. E aí teve muito como a de criação de layout. Trabalhamos junto com a equipe de desenvolvimento. lado a lado, sentamos juntos, brigando juntos, usamos juntos, brincando juntos. E o teste de usabilidade. A área dos pais, ela foi feita mais ou menos um passo a passo. Primeiro o pai entra, se cadastra. Depois ele cadastra uma criança, escolhe uma batata para a criança. Ele entra dentro da parte de aplicação. Ele configura tudo que a criança vai poder ter ou não. Como fazer o download. Se ele vai liberar o download para a criança ou não. E depois, uma parte avançada que seria só. Você quer começar só você? Ou você quer começar no modo da criança? Ela vai poder ligar o computador? O tablet já entra dentro da área dela, ou não. Então, são configurações rápidas, um passo a passo. Porque não necessariamente os pais têm. São hard users para poder configurar isso de uma maneira anímpola. E a interface infantil. E o processo criativo. O processo criativo de um dentro da interface. Fizemos um estudo comportamental. Normalmente, a sol observamos as crianças. Elas em ambiente escolar. Elas em casa. Elas usando o tablet em casa. Elas usando o tablet em lugares. Estou parecendo uma louca olhando o filme dos outros. Estava no restaurante. E lá. As pessoas conversando. E eu olhando o filme dos outros. Gritando no tablet. Entrevista. Imersão ao universo infantil. E várias pesquisas de referência. Muito desanimado. Muito cardíaco. Vários aplicativos de grande sucesso. De grande inserção dentro do público infantil. E aí, por que não usar os próprios objetos da grande gente como inspiração? Eles têm objetos bem antigos. Remodelados. Empaginados. E objetos novos. E a máquina fotográfica. Então, a grande inspiração foi as cores, as texturas, as formas lúdicas que eles usam para trabalhar os objetos deles. Foi uma grande inspiração para o processo. E aí, quando chegou para a gente um discurso de um cliente, foi uma alegria. Essa forma orgânica. Essa forma orgânica. Essa borracha vermelha em volta. A borracha, quando você tira, ela é muito maleável. Muito bacana. Ela tem uma textura legal. Quando você envolve o tablet, ele fica bem resistente, apesar de macio. E aqueles cantos não deixam que acabe apreendendo. Porque, por exemplo, ele dá uma aderência legal ao tablet, porque o tablet não é muito pesado. Realmente, foi pensado para crianças de 0 a 4 anos. E o produto final, que nós trabalhamos junto com a Gradiente, o que nós conseguimos fazer no trabalho junto foi os tabletes de funções, os ciclos de funções do próprio tablet, eles pediram para que fossem bem grandes e que fossem inspirados nos produtos do Gradiente mesmo. A máquina fotográfica, o gravador de voz, o caderninho, tudo inspirado nos próprios produtos do Gradiente. Muita textura. A ideia era passar uma sensação tática de borrachinha mesmo. E eles eram bem maiores do que os ricos comuns. Os ricos de funções ficavam dentro de uma borda, exatamente porque a criança não desenvolveu uma coordenação muito rapina. Então, pode ser, em várias observações, as crianças estavam apertando o que elas não querem. Uma área de toque maior para elas, elas conseguiam exatamente ir onde elas também estavam queimando. Essas bordas orgânicas, que a gente fez um lado de setor diferente, elas vinham de forma pandômica. Então, a pessoa nunca sabia o que havia, o que ia aparecer na tela dela. E ao clicar, ela dava a sensação de borrachinha apertada, ele mudava. Eles podiam juntar e toda vez que eles juntavam os ícones, eles... Ele criava uma forma nova, uma cor nova, uma costura nova, e apareciam os dois ícones. Então, era interessante que a criança também brincasse com a interface, que aquilo fosse uma brincadeira antes de entrar dentro do aplicativo. E os avatares, só iria aparecer a continuidade de avatar que tivesse que abastrar. O pai podia, o pai pode escolher um tipo de avatar, bem simplesinho, no formato de animal, porque as crianças estão aprendendo sobre animais, sobre a vocalização. Então, ela se identifica com aquilo que ela está começando a aprender. E o desafio, o maior desafio nesse processo, é realmente fazer com que... Entender como que é o equilíbrio, o que o pai entende por equilíbrio, ainda tem como tem qualidade de mente, o que é importante para o pai. Como não tem ainda nenhuma teoria, que não tem nada que falasse, porque o lado positivo e o lado negativo do tablet, vai ficar em cargo do pai poder... dar tempo para o filho, entender como a criança vai usar, disponibilizar as melhores tablets. Porque estão sendo lançados muitos tablets, e sejam o filho a respeito. Então, o pai tem um iPad, tem um Droid, tem um outro tablet, tem uma marca ao papel da mão, e acaba deixando a nossa criança. E aí, ele tem que ficar o tempo todo junto, para que a criança não acesse conteúdo. E para a gente, que trabalha com notícias, que trabalha com interação, que trabalha com interface gráfica, o maior desafio é entender o cenário das crianças, que já são ativos, que conseguem navegar com uma facilidade, mas que são analfabetos, e têm pouco conhecimento de semiótica. Essas crianças, na maioria das vezes, que vão me perguntar sobre mim, muitas coisas são totalmente certeiras. Isso aqui é para tirar foto, isso aqui é para ver foto. Só que quando você vai fazer o desenho de um browser, de uma pegadora, isso aqui eu acho que é para ver o que está acontecendo no mundo. Aí ela clica, é para pegar na internet. Ela sabe, ela tem conhecimento do contexto, mas alguma conhecimento semiótica ainda está começando a desenvolver. Então, ela não tem conhecimento aqui. Então, eu acho que ela está fazendo isso aqui. E trabalhar junto com muitas pessoas é muito importante. Nós não podemos... É interessante que você entenda onde é o limite da criança, o que ela está aprendendo, quais são as partes do desenvolvimento que ela está passando, e ir lá um pouquinho além daquilo. Porque você tem que incentivar o crescimento autor, o crescimento cognitivo, o crescimento intelectual da criança. Mas você não pode ir muito além a ponto de desestimular ela e fazer com que ela perca autoestima. Acho que aquilo deu muito difícil para ela e deixar ela sempre em visão de conforto. É um grande desafio entender como é o crescimento, o desenvolvimento da criança. E para isso, a gente precisa realmente trabalhar junto com os educadores, junto com os educadores. E isso é muito importante. Obrigada. Obrigada.